Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a preparação perfeita pra fazer uma fibra de vidro, tá bom? Então vai deixando seu like aí, se inscreva aqui abaixo no canal, clica no sininho de notificação pra poder ativar todas as notificações, tá bom? Que? Que potinho de slime, Rebeca? Aquele ali, que o campinho roja. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a preparação da unha perfeita, tá? Pro procedimento fibra de vidro. Já vai deixando seu like aí, se inscreva aqui abaixo no canal, clica no sininho de notificação e comenta aqui abaixo o que você achou. E me siga nesses dois Instagram que tá passando aqui na tela. Esse de cima é o meu pessoal e esse de baixo é da minha esmalteria. Bora lá! Gente, pra começar, eu tenho uma esmalteria na minha garagem e tal. E eu faço aqui as unhas das minhas clientes. E essa preparação que eu fiz nunca deu problema, tá? Então o que a gente vai precisar? De um empurrador de cutícula, que é esse daqui que tá aqui na minha mão, tá? Pode ser esse ou pode ser aquele tradicional que vocês têm aí mesmo. Uma lixa sem 180, tá bom? Vamos precisar de um primer. Esse é o primer ácido da Linda, mas enfim, é o primer que eu uso. E vamos precisar de uma base em gel. Cabine, essencial, precisa ter. E vamos precisar de luz. Luz pra você saber o que você tá fazendo aí, pra você poder enxergar, tá? Eu vou mudar a câmera de ângulo e vou mostrar pra vocês certinho como é que é pra fazer. Gente, não se espantem com as minhas unhas, tá? Porque eu tô fazendo as unhas acidentes, então eu tô sem tempo de fazer a minha. Enfim, eu fui fazer a minha agora. Aí eu tive que tirar essa daqui, né? Porque eu vou fazer um post lá pro Instagram. Tive que tirar essa pra poder mostrar pra vocês como é que fica a unha quando você tira o alongamento. Ainda fica perfeitinho, enfim. Fica curta, tá, gente? Porque toda manutenção a gente vai retirando unha. Uma coisa que vocês têm que aprender. Quando a pessoa for fazer manutenção, vocês têm que tirar a unha, tá? Vocês têm que tirar, porque senão fica nojento e a unha começa a descolar, tá? Bora lá. Vocês vão estar conseguindo enxergar, tá bom? Bem, né? Esse é o ângulo que eu consigo mostrar pra vocês melhor, tá? Rebeca, fica quieta pra eu poder falar. Ó, essa unha aqui... Deixa eu abaixar mais a luz pra vocês. Deixa eu ver se assim fica bom. Acho que é melhor assim, ó. Ó, a minha mão está assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera, peraí. Bora, gente. Bora aprender. Vamos lá. Ó, essa unha aqui minha é uma unha que caiu, ó. Ela caiu, ela quebrou, tá vendo, ó? Por quê? Falta de manutenção, então tem que fazer manutenção, tá? As outras estão intactas, como vocês podem ver, tá bom? Aí eu vou ter que refazer. Mas, enfim, o nosso foco é pra essa unha aqui, ó. Essa unha feinha, coitada. Tá assim. Então, vamos lá. Vamos começar a empurrar, que eu já comecei empurrando antes de mostrar pra vocês, né? Que eu tava gravando outro vídeo e agora achei um ângulo melhor. Vamos empurrar tudo pra trás, tá? Um erro, o primeiro erro que todo mundo comete e não sabe. Quando você for pegar a sua lixa 100, 180, a Rebeca fica quieta pra eu poder ensinar, ó. 100, 180. Essa parte é 100 e essa parte é 180, tá? Você vai pegar a parte mais áspera. Você vai, ó, lixar de um lado só, ó. De um lado só. É que essa minha unha tá machucada, ó. Mas você vai lixar só desse lado aqui. Vocês vão fazer aí comigo, tá? Vão praticar. Praticando com a Sara. A hashtag Praticando com a Sara. E quando você fizer, vocês me marcam lá no Instagram da minha esmalteria, tá bom? Esmalteria Blessed. Isso. Esmalteria Contato, Esmalteria Blessed. Ó. Pro ladinho, ó. Só pra esse lado, ó. Ui, minha unha tá machucada ali. Ai, tá doendo. Que tá mais pere que tudo ali, ó. Só pra esse lado. Só pra esse lado, ó. Se você lixar só pra esse lado... Fica quieta, Rebeca. Se você lixar só pra esse lado aqui, como eu fiz, você vai lixar só pra esse lado. Porque se você lixar pro lado de lá, ó. Se você lixar pro lado de lá, você vai tirar toda a marcação que você fez. Toda a porosidade que você criou na unha. Tá? Então vamos lá. Fez isso? Ok. Deixa eu achar aqui o álcool 70. Vamos pegar o álcool 70. Deixa eu tirar esse motorzinho daqui. Minha mesa tava arrumada, mas eu tive que ajeitar na posição pra vocês. Ó. Bora lá. Vou espirrar álcool 70, tá? Ui. Tá queimando um pouquinho. Vamos lá. Agora a gente vai passar o primer, tá bom? Vocês podem passar o álcool 70 antes de começar o procedimento na unha da sua cliente, tá? O primer, ó. Você vai passar. Deixa eu secar. Você vai passar, ó. Olha como tá a unha aqui, ó. Vocês tão vendo, ó. Deixa eu ver. Foca, foco. Cadê o foco? Ó, tão vendo como tá agora? Agora vamos passar o primer nela pra poder desidratar a unha. Ui, tá queimando. Ui, tá queimando porque tá machucadinha. Ó. Passou. Deixa secar. Vou deixar secar junto com vocês, tá? Só deixa eu fechar aqui o meu vidrinho, ó. Deixar secar pra vocês verem como é que vai ficar. Deixa secando, ó. Vamos acompanhar aqui. Ela vai secar e vai começar a aparecer as ranhuras que você criou na unha, tá? Ó. Tá começando a secar. Tardendo um pouquinho, tá? Porque a minha unha tá machucada, tá bom? Então, ó. Ó, ó, ó. Tão vendo aí, ó, as ranhuras? Essa ranhura que vai garantir que o seu alongamento dure bastante, tá bom? Essa explicação, gente, é uma explicação... Gente, isso daqui é essencial pra o seu alongamento poder durar, tá bom? Não é questão de produto, não é questão de nada. É preparação. Se você estiver errando na preparação, esquece, meu bem, que não vai durar não, tá? Vocês podem ver que esse alongamento aqui, ó, tava todo zoadinho, ó. Por quê? Falta de manutenção, mas enfim, eu vou fazer a manutenção agora, mas o nosso foco é pra essa. E durou, ó. Não descolou. Descolou, gente? Não, tá bom? Ó, vamos ver. Cadê o foco pra gente mostrar totalmente a desidratação aqui. Ó, ó. Tão vendo as ranhuras, ó? Aqui. Eu vou bater uma foto e vou postar aí pra vocês, no vídeo, pra vocês verem, tá? Tá terminando de secar essa partezinha aqui, tá? Aí a gente vai pro próximo passo, tá? A gente vai pro outro passo, né? Que qual que é? A gente depois de fazer essa preparação do lixamento... Ó, primeiro o lixamento só pro lado de lá. Tá recapitulando? Pro lado de lá. Depois você vai passar o primer ácido, tá bom? Pra poder criar, pra poder secar. Aí ele vai secar e vai criar todas essas ranhuras como a da foto que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Agora a gente vai passar essa daqui, ó. A base em gel, tá? Não deixe ela grudar na cutícula. Vou mostrar pra vocês como eu vou passar. Ó, vou abrir ela aqui. Calma aí que ela tá... Ai, meu Deus tá dura. Pera aí. Ó, vou abrir ela aqui, hein? Tira o excesso. Tira o excesso, gente. Ó. Vou mostrar pra vocês como eu tô passando. Ó. Você vai passar sem... Sem excesso. Sem encostar na cutícula. Se encostar na cutícula um pouquinho, vocês vão limpar, tá? Enrola um algodão aí com... Removedor de esmalte. Esmalte. Ó, é desse jeito aqui, ó. Tá? Viro? Vou bater uma foto aí pra mostrar pra vocês também. Mas vocês sabem, né, gente? Passar a base. E deixar 60 minutos no... No negocinho ali. Qual que é o nome, gente? Na cabine, tá? Deixa eu fechar aqui. Não pode deixar aberto. Vamos pra cabine, ó. 60 segundos. Aqui dentro. Já secou, tá bom? Aí o que que vocês podem tá fazendo agora? Preparação. Agora sim você pode passar o gel na pontinha, tá bom? Da unha, né? Na passagem da unha. Você vai analisar como que é a unha da sua cliente primeiramente, tá bom? Pra você poder começar a aplicação perfeita, tá? Mas é assim que vai ficar a sua unha. Tão vendo? Espero que vocês tenham gostado da preparação perfeita. Façam aí, me marquem, tá bom? Depois desse processo de preparação, é só começar a alongar a unha da sua cliente, tá bom? A gente vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal. Não se esqueça de me seguir aí no meu Instagram. E é isso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.